Música Salve galera, vamos continuando com a nossa jornada em The Elder Scrolls V Skyrim Bom galera, selecionei agora a missão aqui de As Bençãos da Natureza Eu já concordei em ajudar Donica Primavera Pura a reparar Gilder Green A grande árvore fora do templo de Kinnareff em Oitran Bom, essa missão aqui se não me engano eu peguei ela no templo de Kinnareff em Oitran Acho que ele fica lá em cima Mas enfim, na hora que a gente completar a missão vamos retornar aqui até o ponto que eu aceitei essa missão Bom, eu tô meio pesado aqui Mas tá de boa, tô com 142 quilos de 255 A gente vai pra cá agora galera, ó Aqui, rocha orfa Vamos viajar até lá então Como eu estou jogando no modo sobrevivente Eu não posso fazer viagem rápida, né Até aos locais que o cara conhece Vamos até lá então Aproveitar que ainda é 10h50 da manhã Um dia bom pra viajar, né Não é muito frio no jogo E aí eu vou ficar com um arco aqui Começa a subir a montanha aqui e já começa a esfriar um pouco Aqui já tá melhor Vamos lá É muito importante investir muito em estamina na sobrevivência, ter mais fôlego para correr, mais capacidade de carregar itens, porque o cara não pode fazer viagens rápidas. Então quando o cara for em um lugar tem que aproveitar ao máximo e extrair o que tem o maior valor nessa região. Riverwood eu também já explorei totalmente, já peguei todas as missões que tinha para pegar aqui. Bom, é esse caminho aqui mesmo, entre as montanhas. Eu tenho que dar um jeito de subir aqui, por enquanto ainda não está frio. É uma raposa. Raposa das neves. Ah, escapou. Peguei. Muito alto. Nossa, escapou, cara. Olha, eu confesso para vocês que é mais fácil acertar de longe do que de perto. Estão caçando também, olha. Quem é esse cara aqui? Caçador. Não vamos perder o tempo aqui, vamos lá na missão. Aqui é Helgen, onde o dragão atacou, olha. Na frente. Mas acho que eu vou ter que passar por Helgen. Mas acho que eu vou ter que passar por Helgen. Para chegar lá. E aí E aí E aí E aí E aí Porra, a Rioja foi totalmente destruída ainda e parece que atacaram aqui e mataram. O resto das pessoas, mas vamos evitar isso aí por agora. Eu me lembro que nessa região aqui sempre tinha ataque de dragão. Não vou gastar muita flecha aqui porque depois eu vou precisar. Parece que a subida é por aqui. Essa região aqui já está fria. Olha aí. Olha aí. Olá. Olha aí. Galera, estou morrendo muitas vezes aqui porque é o seguinte, está cheio de mago aqui e não dou conta deles. Que merda, cara. Essa espada, cara, saiu dos favoritos, mas por que isso? Olha aí. Olha aí, esse cara aqui. Que nojeira. Esse troço, hein? Bom Só lhe dano da bala do fogo Que dano hein Esse aqui até que vale bem Ele tá toda hora salvando aqui Porque Esse lugar aqui tá muito Muito perigoso pra mim ainda no jogo Vivem Eu vou te colocar pra baixo Toma bruxa Tem quatro bruxa aqui Que tá tenso demais Louco mago Arrebenta no jogo Arrebenta Ainda mais nessa dificuldade Acho que tem mais dois ainda por aqui Aqui armadilha Armadilha de urso Como é que sabe que eu tava ali né mano Não vou pra lá pra não provocar o outro Lá Não vou pra lá Não vou pra lá Não vou pra lá Arrebenta Essa parte aqui tá tensa demais Mano, essa missão aqui tá muito difícil Mano, essa missão aqui Cara, esse inimigo aqui é muito forte Olha só mano, a resistência do inimigo Coisa de louco Coisa de louco Ainda segura 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 Vamos embora Vou tentar selecionar uma missão pra próxima parte Que não seja muito avançada como essa daqui Que trabalhão que deu isso aqui Depois quando eu tiver mais forte eu venho pra cá Aqui já tem que esquentar um pouco mais E eles estão esquentando agora O problema é que quanto mais frio o cara fica Menor fica a barra de HP E mais lento o cara fica também E a estamina também regenera muito ruim Acho que eu tenho mais uns dois níveis aí Pra colocar no personagem É essa dificuldade que o cara tem que Explorar muito no jogo Eu vou salvar aqui Me dei mal aqui galera É um bando de mago aqui Caçador Eu não sei que espécie eles são Mas me mato com um hit Consegui me livrar deles Cara um hit me mataram ali Tem que roubar muito ingrediente pra mim começar a explorar a parte da alquimia Explorar também a parte do encantamento Isso aqui eu tô pegando muito Essas flores aqui pra fazer poções Eu tô pegando muito Eu tô pegando muito cara mas é uma paisagem extrema né cara viajar nesse jogo é magnífico ruim que nessa dificuldade nesse modo de sobrevivência não consegue muito aproveitar a noite por causa do frio enquanto o cara está fraco não recomendo viajar na noite essa carroça que eu vou usar muito depois para viajar entre os reinos consegui algumas túnicas de mago vale um bom dinheiro não perdi a viagem que horas são no jogo sete e quarenta e um da noite talvez eu consiga entregar ainda essa cidade todo mundo todo mundo dorme cedo o templo de quinarefa aqui mesmo onde eu peguei a missão aqui então você já recuperou né oh eu bem eu honestamente não esperava que você voltasse é claro que estou feliz depois que você voltou agora eu realmente não quero tocar nessa coisa você acha que conseguiria dar conta dos próximos passos eu já me sinto melhor o santuário da árvore antiga fica a leste daqui você pode usar a maldição da urtiga para recuperar um pouco de sua seiva e não terminou ainda em levar a maldição da recuperar a seiva de elderglem onde que é isso é aqui ó bom galera essa missão aqui eu vou dividir em duas partes então na próxima parte a gente vai continuar com ela posso pegar ele como companhia agradeço pela sua gentileza eu já me sinto melhor precisa de algo o cara vai me acompanhar aqui ó sim sim eu não tenho o dia todo enfim galera a gente vai continuar com essa quest aqui na próxima parte eu vou ter que pegar até um ajudante aqui para me ajudar e a gente vai ter que fazer uma peregrinação passando por esse rio aqui ó entre a pedra do ritual torres de val valtem até chegarmos em seiva de elderglem vocês percebem que é uma viagem bem longa é praticamente o dobro do caminho ó mas eu vou levar alguém para me ajudar aí nesse lugar valeu galera prosseguimos com a série de delder esclus 5 skyri na próxima parte até mais